Eu sempre acreditei e desejei o aleitamento materno exclusivo, mas ele não foi fácil desde o início. Quando retornamos do hospital para casa, nós tivemos grandes desafios, como a pega incorreta, dores e fissuras no bico do peito, mas nós pudemos contar com o apoio tanto do programa maternar por meio da enfermeira Kátia, como também o apoio do meu esposo, da minha mãe, da minha família e de amigas próximas que puderam compartilhar as suas experiências da amamentação para que a gente pudesse ir acertando e adaptando a esse momento. A pediatra também do Luca, nosso filho de dois meses e dez dias, também foi muito compreensiva e nós fomos em intervalos menores de tempo às consultas para irmos acompanhando peso e medida até chegar ao esperado. E aí passados então, as primeiras semanas, nós fomos nos adaptando e a amamentação atualmente tem sido um momento de extremo carinho, de amor, de trocas, de trocas de olhares, de sorrisos, o que tem sido muito importante para nós. Durante a amamentação, Luca se acalma, se tranquiliza e nutrir o meu filho com esse melhor e mais completo alimento que existe me deixa muito grata e muito feliz. Então, aquelas que estão tendo dificuldade ou possam ter, não desanimem, né? Tentem continuar tendo todo o apoio das pessoas próximas do programa maternar, porque nós vamos conseguindo lidar com esses desafios iniciais da amamentação, até chegar o momento em que a gente então se adapta e passa a ser um momento muito agradável e prazeroso para nós, mãe e bebê. Música 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 Música